Eu já declarei meu voto, eu vou votar no Ciro Gomes, eu gosto muito do Ciro, acho ele um ótimo candidato, acho ele muito preparado, eu acho que a gente precisa parar um pouco de polarizar e de nervoso e tal. Agora, se chegar em agosto, o Ciro continuar com 7 e o Lula puder ganhar no primeiro turno, pra tirar este animal, este verme, este câncer que tá no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando lulalá, voto apertando 13, 300 vezes, a verdade é que a gente tá lidando com um cara que é um abjeto, ele é um cara que não tem humanidade, ele é uma pessoa que durante a pandemia que matou 670 mil pessoas no Brasil, ele imita gente morrendo engasgada, ele imita isso, ele ri disso, ele fala eu não sou coveiro, ele não tá nem aí pras pessoas, ele não tem a menor dignidade, a gente tá falando de uma coisa que assim, antes de a gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo muita, muita corrupção nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana, de uma pessoa que é um ser humano, que não é abjeto, não é um cara que não gosta do outro, que provoca ira, raiva, que mente descaradamente, que agride, que fala pra mulher, você não merece ser estuprada, olha o que ele fala pras pessoas, é isso que essa, então, isso não é gente, isso é sub-gente, isso é rato, isso é verme, não dá pra ter um país comandado por verme, e ainda por si um verme incompetente, um governo corrupto, porque a verdade é essa, e um cara vagabundo que não trabalha.